Eu te pedi foi um beijo na boca E eu causei foi um constrangimento Tanto medo a sua voz tão rouca Me respondeu que não era o momento Mas eu sei, o meu perfil tá sendo vigiado E sei também que sou investigado Por alguém que conhece a minha vida Eu só sei que tudo aponta alguém do meu passado Alguém que passou ter me esbobado E agora tá tendo uma recaída Então me diz por que não perde os meus stories Por que que você tá me stalkeando? Eu tô vendo Estranhando Então me diz por que não quis aquele beijo Por que que você tá me desprezando se aí dentro É meu mano Mas eu sei que o meu perfil tá sendo vigiado Eu sei também que sou investigado Por alguém que conhece a minha vida Eu só sei que tudo aponta alguém do meu passado Alguém que passou ter me esbobado E agora tá tendo uma recaída Então me diz por que não perde os meus stories Por que que você tá me stalkeando? Eu tô vendo Por que que você tá me stalkeando? Eu tô vendo Estranhando Então me diz por que não fiz aquele beijo Por que que você tá me desprezando se aí dentro Tá me amando Então me diz por que não perde os meus stories Por que que você tá me stalkeando? Eu tô vendo Eu tô vendo Estranhando Então me diz por que não quis aquele beijo Por que que você tá me desprezando se aí dentro Tá me amando Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo E aí